Oi meninos, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma arrumação aí, uma faxina aqui na minha penteadeira vou organizar tudo, eu amo esse tipo de vídeo, então espero que vocês gostem também vai seguindo aí todo o passo a passo, vou deixar linkadas minhas redes sociais se inscreve no canal, toca no sininho para ficar notificado, compartilha com as amigas se gostar do vídeo e continua seguindo que vocês vão adorar bastante, eu amo esse tipo de vídeo eu falei, gente, estava muito bagunçado aqui, estou aqui com essa roupinha linda, só que não então continua seguindo o vídeo aí que vocês vão gostar bastante, segue o vídeo aí meninas, vocês viram aí a intro, então agora vamos continuar, olha, vou mostrar a visão geral da bagunça como que está, então se você gosta desse tipo de vídeo, já continua seguindo aí que vocês vão adorar, tá? vou mostrar o geral aqui como está bagunçado, só para vocês terem uma ideia tem que trocar lixinho, é que eu gravei muito esse final de semana e ficou cheio vou trocar, está desde domingo sem organizar e hoje é terça-feira minha bancada bagunçada, as caixas organizadoras aqui, onde eu guardo uma make também, tem que organizar ali é minha mesa, aqui também eu gravo, tá? e ali onde eu faço artesanato, tipo assim, está bem bagunçado então então, ó, ali no tupetinho de entrada, ali onde eu coloco meus artesanatos, ó ali está minha florzinha lindinha, deixei ela ali para ela molhar na chuva, fofinha então, gente, olha a baguncinha, eu tenho essa lixeirinha aqui que é quando eu estou gravando está muito bagunçado, então vocês vão ver como que eu faço minha organização essa mesa aqui com essa coxinha rosa fofinha, é onde fica tudo organizado, tá? que eu coloco algumas coisas, minhas necessárias ali que fica cheio de esmalte tudo organizadinho, então está uma bagunça eu fostinei aqui para vocês terem uma ideia, foi sábado, tá? sujo não está, porque sábado eu lavei chão, tirei pó, tirei tudo ali aí hoje eu vou fazer o que? ali já está tirado pó, está tudo organizadinho aqui no meu espaço, gente, eu tenho que me dividir assim, ó aqui fica as coisas de artesanato, quando eu faço para o canal tem muita coisa ali, ó, tá? minhas tintas coisas que às vezes eu vou fazer para vocês, tem que ficar nessa parte, tá? aqui onde eu faço os artesanatos, eu tenho que ir me separando aqui tá? isso aqui, porque eu fiz make para você, foi domingo, da make nude então, vou organizar tudo, continuo seguindo o vídeo aí que vocês vão adorar então, meninas, vamos começar essa organização aí eu estou falando desse espelho, que eu amo ele, ele é de peroba e que eu vou colocar um voal em cima dessa coxinha aí eu já estou começando a limpar, vou me auxiliar aí com esse spray que eu adoro, vocês já sabem, minha misturinha aí tem aí no canal meninas, e ele é ótimo para limpar paleta eu estou começando a limpar algumas paletas, ó dá para limpar o espelho, a parte de fora dela eu amo ele, ele tem álcool, lustra móveis e água, tá? vocês já sabem aí, quem quiser, vou deixar linkado aí na hora da descrição da misturinha, para vocês saberem as minhas misturinhas que eu uso aí eu continuo limpando, estou limpando esse pote fofinho aí com meus pincéis esses pincéis gordões meninos, eu não sei vocês, mas eu amo ver esse tipo de vídeo acho que inspira a gente, fica tão fofinho, fica tão cheiroso depois que está organizado agora eu estou continuando aí, estou nessa xícara fofinha que vende supermercado mesmo, ela é rosinha, ela é floral, linda aí nessa xícara eu coloco meus pincéis nessa caneca, na verdade meus pincéis pequenos bom desse produtinho, gente, é que ele limpa, desinfeta, dá brilho aí agora eu passei para a minha penteadeira mesmo, minha bancada onde fica minhas makes, porque eu vou limpando tudo, organizando vou tirando, colocando na mesa, para depois voltar com tudo para ir essa paleta é linda, gente, spring, da Louis Ansi, eu estou louca para usar eu comprei, ainda não usei, e eu vou fazer um tutorial só com ela para vocês eu mostrei ela aí rapidinho, ela é maravilhosa, gente esse porta brinco também, eu fiz a coisa mais fofinha, ele é pequeno ele é bem fofinho, é uma caixa mesmo de MDF, só que é menor no dia do tour vocês vão ver melhor aí, mas depois vai dar para mostrar também e ele é muito fofinho, aí eu vou limpando tudo, jogando, limpando as latas as caixas organizadoras, e tudo desse jeito que vocês estão acompanhando aí aí meninas, eu continuo limpando igual vocês estão acompanhando aí aí fica bem limpinho, bem cheirosinho, por causa dos lustramóveis dá um cheiro bem gostoso, aí eu estou com um pote aí de máscara, de cílios aí eu já derrubei, agora eu limpei também, aí estou voltando com elas aí para dentro do potinho e organizando tudo aí eu continuo a limpeza, vou mostrar para vocês uma bandeja rosinha bem fofinha, essa aí eu guardo pigmentos, pincéis nessa caixa aí que eu fiz gente, eu coloco escovas, tesoura, pente tudo coisa assim mais de cabelo, tá, luvinhas para cabelo, eu mesmo que fiz ela é fofa, eu estou até mostrando aí, uma caixa personalizada com fotos aí meninas, eu estou continuando limpando, essa caneca é tão fofinha eu coloco lápis, ela tesourinha para cílios, aí eu estou limpando agora eu vou limpar, vou tirar as coisas do porta batom, que é uma caixa pequena que eu fiz eu vou colocar umas divisórias nela para ficar melhor, mas eu coloco a maioria dos meus batons que eu uso mais, fica aí nessa caixa aí são os que eu uso sempre muito, aí fica mais para cima aí agora eu vou fazer uma divisória, eu estou mostrando esse batom lindo aí de Eudora, ele é marrom, é muito fofinho também eu gosto bastante dele agora eu vou começar a organizar, limpar algumas das paletas aí eu limpo por fora e vou colocando aí na minha caixa que já tem aí no canal, hein, quem não viu vou deixar linkado aí também na descrição esses portas maquiagem que eu fiz, que ficou a coisa mais fofa da vida de MDF e é muito fácil de fazer, gente então agora eu vou colocando elas aí aí algumas eu guardo na gaveta e algumas menores na outra caixa também que eu organizo para ficar mais organizado, mais fácil de achar também sendo assim não pega poeira aí ficou assim a caixa aí eu começo a organizar outra caixa, ó que eu coloco geralmente, gente é iluminadores, paleta de contorno tá? Alguns pós compactos também pastinhas de sobrancelha e é iluminador geralmente eu faço assim aí estavam umas paletinhas, umas sombrinhas pequenas da Mary Kay, mas elas não ficam aí, eu já troquei então ficou desse jeito aí fica a minha outra caixa onde eu guardo o serum coisas para o rosto, geralmente aí eu começo a organizar a minha gaveta, ó olha essa paleta, gente ela tem anos já, ela é muito fofa ela é da Ruby Rose olha como a Ruby Rose já arrasava, gente eu amo essa paleta, eu guardo com o maior carinho uma das primeiras que eu tive essa é a Spring eu tô guardando aí algumas da Ruby algumas sombrinhas avulsas da Mary Kay eu guardo na gaveta da Jasmine, fica assim aí eu começo a limpar a bancada e fica bem limpinho aí vocês viram que eu coloquei papel contact ficou muito fofo aí eu vou limpar essa bandejinha aí que eu fiz também no dia que eu coloquei papel contact para o canal tem aí também tudo no canal é só se procurar fazendo um tour aí aí eu começo arrastando as coisas para o lado para poder limpar o outro lado eu vou limpando limpo metade da mesa essa mesa ela tem quase 2 metros ela tem 1,80m ela é bem comprida então tem que ir fazendo assim coloco as coisas de um lado e passo para o outro e limpo do outro lado para ficar bem limpinho bem organizado aí agora eu começo a colocar realmente as coisas onde elas têm que ficar porque a mesa já tá limpa e fica bem mais fácil sendo assim, né gente aí eu vou limpar meu espelho para ficar bem limpinho bem brilhante aí eu vou limpar essa bandeja onde eu coloco pulseirinhas argolas minhas que eu uso mais chokers, colarzinhos anéis algumas coisas que eu uso mais, gente aí fica nessa bandeja que é um porta-prata aí eu tô mostrando o que eu fiz com caixinha de MDF também fofinho ainda vou fazer essa para o canal, gente é um porta-anel super fofinho e aí eu tô organizando a outra parte da mesa agora meninas, então aqui ficou assim olha que coisa mais fofa mais lindinha mais organizada tudo limpinho gente, eu sou tão chata com organização que depois que eu tiro vocês viram que eu tirei o pó com aquele produtinho que eu faço tem paletas que por fora eu gosto de passar lustra móvel porque dá um brilho maravilhoso tá? fica linda as que não estão na caixinha, né? no caso fica bem bonito bem brilhante então eu vou mostrar não é tour, tá gente? eu já falei que eu vou fazer o tour deve ser agora em dezembro assim que eu pintar de rosinha bebê então a gente vai fazer um tour por aqui pra mostrar a vocês como é o meu organismo mas mais ou menos já dá pra vocês terem uma ideia né? mas não é tour mas já dá pra vocês terem uma ideia ver como ficou a organização então aqui eu guardo algumas paletinhas, ó esse arquinho tá voando eu acabei de colocar ele aqui então aqui ficou algumas paletas esses postiços, ó essas pequenininhas da Mary Kay essa linda ainda que eu vou fazer pra vocês que é da Luizance, tá? quero fazer tutorial com ela ela é linda eu comprei por esses dias deve ter uma semana mais ou menos então aqui ficou assim aí aqui eu guardo às vezes pigmento pincéis pequenininhos ó que eu ainda não usei tão fofinho também essa bandeja já tem no canal fica perfume aqui, gente olha que ideia legal esse cabide ele é todo de tecido florzinha, ó eu que fiz fica bonitinho e eu penduro meus colares meus colares pra não embolar não ficar com nó fica muito feio, né? não gosto então aí, continuando aqui, ó eu penduro esses colares chokers esses assim, maiores que eu acho eles bem bonitos com roupa preta eu gosto bastante aqui fica meio espelho espero que o foco esteja ajudando eu adoro gravar durante o dia então aqui é meu estúdio meu ateliê onde eu gravo pra vocês onde eu me arrumo no meu quarto eu troco de roupa e o restante das coisas eu faço aqui creme eu passo no quarto eu venho pra cá termino de cuidar da minha pele colocar um acessório uma coisa assim então é aqui que eu faço as minhas baguncinhas deixa eu tirar o arquinho porque esse arquinho de gravação ele não fica aqui ele fica no outro espelho então aqui eu coloco os pincéis vocês viram aí que ficou fofinho aqui essas os pincéis pequenos aqui esses gordões que eu gosto tem, gente tem essas latas aí no canal ela é com scrap decor faz um tour aí que vocês vão achar, tá? eu amo esse tipo de vídeo então eu falei gente, já que tá tão bagunçadinho hoje porque eu tinha gravado falei, deixa eu gravar pras meninas que elas vão gostar bastante aqui, gente são batons, tá? um dia do tour vocês vão ver que tem mais que tá guardado os que eu uso mais eu deixo aqui, tá? nessa caixinha fofinha aqui vocês viram eu coloco é caixa que se eu não me engano tem no canal também, tá? é a caixa com fotos fofíssima também eu amo fazer artesanato vocês já sabem disso então é que fica tesoura, escova coisas assim aqui esses potes lindos, ó fica cotonetes nesse pequenininho aqui eu guardo só máscara, tá? e aqui ficou assim, ó fofinho presilha piranha de cabelo aqui vocês viram, né? aqui ficou fofinha minhas makes, ó aqui eu coloco essa barba fofinha que a Milena me deu, ó pra colocar aqui de enfeite que tem a ver com salão já fica com estúdio fica bem fofinho e aqui fica minhas coisas de rosto, ó nessa caixa organizadora que eu coloquei também papel camussa gente, é tão simples de fazer, então vai seguindo aí que tem bastante coisa aí no canal de artesanato vocês que gostam pra fazer em casa, gente DIY tem bastante coisa aí aqui fica esse arranjo de hortência fofinho então minha penteadeira ficou linda ficou super organizadinha então aqui, meninas continuando, ó aí eu tenho que ir me organizando assim ó, aqui fica o meu espelho esse espelho lindo eu adoro esse espelho, gente eu uso ele muito pra gravar meu pai que fez pra mim ele todo em peroba ele fofinho eu uso ele muito pra gravar pra ter retorno pra mim esse porta-anel fofinho que eu ainda vou ensinar pro canal esse ainda não tem ó caixinha de MDF também bem fofinho tá e aí só tô mostrando pra vocês por cima senão vira tour né, gente aqui fica os brincos essas coisinhas que eu uso mais brinco, argola gente, tô apaixonada com argola e aqui é as peças tipo, peça que eu vou fazer essa caixa aqui eu vou reformar ela e vai ser uma caixa pra Milena tá porque o quarto dela vai mudar vocês vão ver fofinho aí até o final do ano vai mudar bastante coisa aqui em casa então continua acompanhando que vocês vão gostar bastante aqui ficam essas outras barbs essa mini tá que a da Milena ela colocou aqui pra enfeitar pra ficar fofinho é a nossa mesa de artesanato onde eu faço artesanato aqui nessa parte eu gravo é make pra vocês aqui já fica minha coisinha de artesanato ó e nessas necessaires eu vou depois mostrar no dia que vou fazer o tour eu guardo só esmalte mas é porque ainda vai mudar muita coisa eu vou pôr umas prateleiras do outro lado da parede aqui ó no caso é essa aqui fica esse quadro ó aí aqui ele vai mudar de lugar esse quadro que eu fiz fofinho de fotos meus filhos ó que fofinho que gracinha gente que lindo e aí eu vou colocar a prateleira aqui e vou colocar com esmalte a gente tá comprando uns esmaltes bem legais aqui a minha porta que vai lá pra fora então aqui fica essas prateleirinhas então ficou assim minha organização espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o seu like se inscreve no canal toca no sininho pra ficar notificado pra ajudar aí gente compartilha com as amigas pra ajudar na divulgação do meu canal que graças a Deus tá crescendo tô muito satisfeita então continua seguindo os próximos vídeos beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau